Olá! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que monta a estrutura do arco de ferro. Eu começo organizando as peças mais ou menos no lugar que elas irão ficar depois do arco montado. E a montagem do arco é muito simples, você vai basicamente fazer esse processo aqui. Encaixar uma peça na outra e acochar o parafuso de todas as peças. E vale ressaltar que todos os parafusos da parte do arco, eles devem ficar pra cima e para os lados. No caso das pernas. E esse é basicamente todo o processo da montagem do arco. O que tem que ser arrumado será somente as pernas, que elas foram montadas, deitadas e precisa estar transversal com relação ao arco. E para arrumar é muito simples, como eu estou mostrando no vídeo. Só basta folgar um pouco o parafuso, rodar a perna no sentido transversal e depois acochar novamente o parafuso. E esses parafusos precisam estar bem acochados, porque além de receber o painel, ele também serve pra colocar o arco de balão, como eu estou mostrando pra vocês, na linha. Ou no nylon, tanto faz. Você só enrola e joga a linha pra frente. E aí amarra o seu arco de balão. E fica bem firme, sem perigo de soltar. E para desmontar também é muito simples. Só basta ir tirando a capa do painel, com cuidado, pra não rasgar. E pronto, para desmontar também é muito simples. É só ir folgando os parafusos e ir desencaixando os ferros. E é assim que as peças vão, todas desmontadas, dentro do cilindro maior. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau! 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 Tchau!